versus steamer ali de agilidade, vamos ver o que que sai aqui, e já tá ali o steamer, AK subestimado, mano, 25% de resistência ao ar, ele é de dano crítico aparentemente, ou é de terra, né mano, a resistência fixa ali, terra e água dele, dá uma noção, ele vai dar recursividade já, vai vir pra cima sim, o maluco tá a moda calicas, hein velho, 6 APs pro AK subestimado, tá com cara de CBR, já botou a perfuradora na minha boca, vai evoluir, se não der couraça ele vai tomar também, e vamos ver velho, é, não deu couraça não, vai tomar também, tá, eu vou passar o ebando nele já então, mano, mas não é exatamente assim que eu queria fazer, velho, vou ter que fazer assim, Beleza, tirei os pms dele, passei o ebando, vamos ver o que ele faz agora, 11 APs e 3 pms pro AK, mano, lembrando que o modo de jogo de NRIPSA agilidade é justamente baseado na retirada de ponto de movimento, mano, E ele se cura também, bate em ar, é interessante, talvez um personagem mais tático, botou mais uma torre, vai se puxar, e aí acabou com o estoque dele também de arsenal de torre, né, já gastou as 3, mano, gastou as 3 torres, bufou um escudo, me deu uma marras e não conseguiu dar emboscada por enquanto, Ó, já tirei mais um pm dele, e lembrando que esse feitiço murmurinho, ele pode ser usado sem linha de visão, ó, dá um dano considerável, melhor que a torta de alho, custa só 2 pontos de ação, e rouba pm do adversário, Roubei pm o suficiente pra sair vazado, mano, olha lá, 11 APs e 2 pms pro steamer, que tem uma esquiva perda de pm, baixa, e quando a gente usa nele também a palavra arrasadora, que é uma fadinha, quando você invoca, ou já dá o efeito direto no seu adversário quando você clica nele, ele tira a esquiva perda de pm, e também tira 2 pms por 2 turnos, mano, muito forte, velho, o bagulho dura 2 turnos, mano, é, nossa, eu achava que tinha que dar todo turno, mano, os pms que ele perde são 2 turnos, muito brabo, e aí até agora o steamer não conseguiu dar uma emboscada, mas se curou bem ali na, batendo no próprio pescador, já dei o bosque encantado, ele perdeu ali a... a torre, e eu quero, preciso me esconder, velho, pra não tomar emboscada, eu vou para ele pra cima ali, ó, acho que nesse turno ele consegue me dar uma emboscada, talvez não, né, mano, só tem 2 pms agora, vamos ver o que ele faz, mas ele vai botar uma torre aqui, acho que ele já tem batiscafo, tá ligado, batiscafo se puxou e me bateu, não tinha como não tomar, tá ligado, não tinha como, mas tá bom, mano, aguentei tudo isso de turno sem tomar o dali dele, mas também quando toma é milão de dano por lapada, né, velho, pra começar a brincadeira, steamer é complicado, velho, ainda vai ganhar um monte de escudo, essa luta aqui vai ser osso, mano, acho que eu não ganho, peso steamer, mano, a quantidade de pontos de P, de movimento que esse N de Age consegue chegar, é bem grande, mano, de novo, ele perdeu 2 pms por 2 turnos, mano, a esquiva perda de pms dele tá em 15, existe um mundo, mano, o problema é que cada hora que ele me dá uma emboscada é muita erosão que eu tomo, velho, mas vamos lá, botou o pescador, se puxou aqui, puxou o batiscafo, vai botar o level 2, vai se curando no registro, cara, o lugar que ficou ali não tá muito legal, né, tira 2 pms com essa, mais 2 aqui, 1 pms do steamer, mano, tô me sentindo um slide da porra, que isso, chega a vez dele, ele dá com 1306 de vida, 3650 de vida máxima, e só tem 1 ponto de movimento, mano, esse era o jogo que a gente tava precisando, tá ligado, mostrar o modo de retirada pms em sua essência, mano, porque assim funciona, é um modo um pouco mais tático, mano, se você der bobeira, você pode tomar muito dano, velho, mas é um modo divertido também, ele conta também com o feitiço, palavra secreta, que é um feitiço que você, tipo, carrega, ele pode ser usado em qualquer momento, mas se você usa ele, por exemplo, turno sim, turno não, ele vai dar mais dano, tá ligado, então é um feitiço bem bom aí pra ser utilizado, ó, aqui, talvez esse turno aqui eu vou tomar, tá ligado, ó, vamos bufar pms, vou tentar tirar dois pms fixos lá, beleza, já perdeu dois, aí com esse daqui eu vou tentar tirar mais dois, e agora a gente tenta roubar o resto, ó, já perdeu alguns, mano, muito bem, ele só tem um pm, mano, tá ligado, eu posso ficar jogando desse jeito, como se fosse pvm, tá ligado, tipo, me escondendo aqui desse jeito que tá agora, porque ele não consegue me bater, mano, tipo, se ele colocar uma cenoura e trocar com ela, já são sete apês, daí não, tipo, dá até pra dar uma emboscada, mas, e aí, vai ficar na minha cara, com mil case de vida, o jogo tá bom, mano, invocou o batiscafo, se puxou, invocou a perfuradora, mano, aí ele meteu o louco, hein, mané, falou, velho, que se ferva, vou pra cima desse cara, e a hora é agora, será que eu mato? Colocar um eba no nele aqui, se pá, matei, hein, ó, ele tomou o ebano, vai tomar meu mascote, aqui é GG, velho, esse foi o enripsa de agilidade, muito forte também, hein, tá lá, velho, não teve pm o subestimado, não deu pra correr atrás do enri, gostei, mano, o modo é promissor, promissor, quando você pega o jeito pra jogar com ele aqui, saiba que tem que jogar distância aí, né, mantendo uma distância considerável, e talvez investir um pouco na retirada de pm, lembrando que essa minha build também não tem nada de retirada pm, é full dano, mas deu bom, valeu, lá vamos nós, ok, o cara já me jogou lá na casa do cacete, se curou, me deu um dano do caralho, que acabou, mas é que essa minha build aqui também tá atirando, não tem resistência ao ar, velho, daí é osso, quando ele começa a jogar contra, ele reclama, quando ele estiver jogando contra outro zenif, é possível, mano, e aí, e aí, e aí, Fiz o cara, tá preso Tomou o ébano Tem massacrante bufada nesse turno Será que é o Ender aqui do Palmeiras? Cara, essa flecha é massacrante Dá uma pegada, né? Dá pra ter curado Se empurrou, são 10 AP e 5 PM Meu PM acaba agora Tá danudo? Tá danudo, mas minha resistência Também tá muito baixa, Gabicinho Vai piora um pouco E aí E aí E aí E aí E aí Ok, vez do cra 2.280 de vida pra ele Mas agora é muito dano, fica vendo a Massacranche É mais de mil Não dá como, tá ligado? Não tem como, mano Beleza, o cara tá com essa porra Desse bagulho na minha cara Ok, vez dele Tomou 400 e pouco de dano 500 e pouco Na real, né? Flecha absorvente Lá vem as Massacrantes Oh, será que eu consigo matar ele agora, mano? Eu queria ter que buffar PM, velho Mostra Ele vai tomar Ébano, Pestilência, Crocálibur E o Coelho não vai conseguir bater, mano Que merda Opa 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 Rapaz Isso aí é muito foda, tá? Vez do cra Eu não entendi Ele usa o feitiço que faz o coelho Faz o cara voltar a uma casa onde ele tava antes Tá ligado, Rosinho? No coelho Aí ele corre e reenvoca o coelho Com a fada ele troca de lugar com o bagulho Bota o alvo onde tava o coelho E aí no turno do coelho ele volta trocando com o alvo, mano Muito foda, pô Muito foda Eu vou fazendo com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Eu vou fazer com o Eliseu daqui a pouco Comi pouco de escudo Ele tem 4.000 de vida Eu tô com 4.000 cravado Em vitalidade Ele tem 4.049 Empurrou a tropa Mandou a massacrante Esse maluco é o cara de tirânica lá Que eu quase ganhei Vem do cra 200 de escudo 4.167 de vida Ele tem 3.800 de vida Pergunta complicada Fala tu Mais uma classe pra me atrapalhar Mano, combinho desgraçado, tá? Mano, eu posso bater milão nele Ou eu posso me curar Batendo quase milão Eu vou me curar Ai, que crime Vez do cra Magolação data pra lançamento do Wave Ainda não, Babylon Deve ser anunciado na semana que vem Tá ligado? Na Japan Expo Que é um evento que a Ankama vai participar Imagino que vai ser anunciado lá Mas assim Não sei Eu perco a vitalidade sim Eu perco a vitalidade sim Pra quem falou que não Perdi a vitalidade Se usar em você mesmo Perde sim, tá, guys? Receba meu primezinho Menor que 3 Cadê? Quem que mandou, velho? Salve, salve Babylon Muito obrigado pela moral Meu querido Valeu demais pelo seu recebe Muito obrigado pelos 4 meses E boa sorte No nosso sorteio desse mês, mano Tamo junto, cara Você tá bom, velho? Caralho Pode ser, entendi Fiz aqui Pena que não dá pra fazer T1 Mas pra buscar é um show, hein Pra isolar também Não dá pra fazer T1, Rosinho Por quê? Não dá pra invocar o coelho, né? Não dá pra fazer T1 Não dá pra dormir Fiz lá Vamos, vamos Beleza, mano Consegui escudar, proteger meu ENI Bati no cara, tirei alcance, tirei PA Se ele não me matar agora, eu acho que eu ganho Mas tem chance dele me matar agora, velho Olha lá Morri, mano Que cara maldito Opa, vivi GG, velho Que beleza, hein, mano Tá lá, velho, esse crazinho aqui é nervoso, mano Vai ganhar de ENI sendo cra, velho Aliás, vai ganhar de cra ser ENI, mano É difícil, pô Você vira o dano do cara, vira o dano da spellzinha, fi Mas tomou também, velho Tomou também, coisa linda Sai de dar versus ENI, o cara já mandou ali Yo Yo Aí agora que eu não tô ajudando em empurrão O cara tem menos 46 de fraqueza em empurrão, né, velho O sorteio já rolou Até esqueci, mano Exclamação ENI pra participar do sorteio, galera Manda aí, velho Exclamação ENI pra participar do nosso sorteio Manda aí, boa sorte, hein O sorteio é o mascote curial Acabando esse daqui, eu sorteio Se eu esqueci, vocês me lembram E aí, mamute OP Você é OP ou você é mamute? Coloca o Glypho Aura Eu quero que pinta os caras Ficar pintando todo mundo É esse aqui, né Ih Não dá dano, não? Ué Não era pra eu ter tomado dano? Usei você Ah, o pincel é o que consome os status da pintura, né Tá bom Entendi Não, mas, ó Tem um alvo no estado Ah, tem que tá pintado primeiro Tá bom, tá bom Dá pra usar direto pro inimigo também Se ele já tiver pintado, tá ligado? Ó, por exemplo Eu vou dar isso daqui, ó Nesse cara Aí agora eu vou dar essa E todo mundo vai ficar pintado, ó Bravo, tá ligado? Já fudei as árvores dela inteira Aí agora eu uso em mim E bato em todo mundo, ó Rô, isso aqui é da hora, tá? Esse ele se empresta, tá vendo? Diferente daquela outra merda Que nós tava jogando Beleza Toma, saída Cadê suas árvores? Cadê suas arvrinhas? Ih Ah, ele é assim Dá pra jogar com o prasco É, aparentemente dá, viu Red Label Ok, bato em área E o frasco ajuda a bater Só porque eu tô ajudando Empurrão O cara já tá tomando Trezentos na Libera, velho Que meme Esse modo é bom Contra a Saz Denuiosa Verdade Ai, caralho Trolei O cara vai me travar de novo Beleza, vez dele Tem que ter alvo Uma pro Rosinha ainda É, total Aí sim, Miss Click Tá bom, mano Bom aproveitamento, velho Já testou de chance? Já? Mas vou jogar com ele de novo Daqui a pouco Isso é pra amar Dei tudo pro cacete Vez do Sajda 3.100 de vida pra Sajda Procou o Domacuro O Dorigami ali É, Domacuro Tá certo Estava certo logo de cara Mano, da hora que esse cara Tá querendo farmar várias árvores Pra me dar Força da natureza E tipo assim Não vai rolar Tá ligado, mano? Usa a palavra do Itual Pra gente ver o Glimpo do Chão Já, já eu uso Peraí, preciso matar essas árvores Senão vai dar alçada Olha isso Mano, eu acho que essa daqui Era a melhor luta Pra gente mostrar Como funciona O Enid de Terra Tá ligado? Com essas paradinhas aqui, mano Manda Tudo as árvores do Sajda Dá pro cacete, velho Já tô de P.A. Vou tirar a P.A. dele com ele Vez da Sajda Ganhou fuga ali Do Opus Ocre, né? Invocou uma Inflável Já são duas Infláveis E uma Super Poderosa Na mão dela Lá vem a Árvore Ela gosta de uma Arvrinha Ela gosta de uma Arvrinha Essa Sajda E se ele é bravo No X3 Vai dar bom? É interessante, Rosinha Bater em Ar É muito bom, né, mano? Já mandou Vendendo de proximidade Me deixou infectado Avançou O legal é que a Árvore Também aplica O estado de pintura, mano O Glifo, aliás E bate, hein, mano Olha o Danilo Se eu der na Sajda assim Por exemplo Me curaria, tá vendo? Eu vou dar um ali Talvez pra já matar Aquela Inflável, velho Ó a Pincelada Como é que vem? Mais uma Árvore Que vai de Chapéu, hein, mané? Da Estimulante Que acabou E a Retirada de P.A. Toma Ele não perdeu P.A., infelizmente Mas é o que tinha, né? Já me curei Me deu escudo, mano 2.400 vida pra Sajda Até agora não entendeu nada Nessa partida Jogo bom, mano Muito da hora A animação da Pincelada Gostou da Pincelada, né, Rosinha? Tô ligado Você gosta, né, mano? Rosinha gosta da Pincelada Essa hora da noite, mano Lembrando que esse vídeo Foi gravado de madrugada Quase, velho Se o aliado pisar no Glifo Ele se cura É, se o aliado pisar no Glifo Ele se cura Aqui dentro Na parte interna, velho Ó lá Sajda já mandou a foice, velho Foi cinema Me tirou um PM Vai batendo de agressivas Lá vem ele Não pode falar nada sério Nessa live, mano Tá, vou empurrar agora, mano Pra... Pra bater de longe, né? Empurra Deixa ele no estado Pincel de guerra E bate, tá ligado? Outra coisa que daria pra fazer É tipo, dar um pincel de guerra Lá em cima, lá, ó Pra mandar aquele... Aquela super pro capeta também, ó O que eu faço agora? Toma Vai os dois, ó Mano, isso aqui nada mais é Do que um tutorial dos brabos Pra você aprender como é que joga Com o bagulho, hein, mano Porra, tá aí, ó Aqui eu errei, né? Essa daqui pra você não aprender Como... Tá ligado? Pra você aprender que Se você usa o pincel no cara Que não tá pintado, velho O bagulho vai de F Não, mas, pô Foi uma misplayzinha só, mano O jogo tá mó bonito O jogo tá formoso O Sajda não tá entendendo nada Coitado Mano, tem coisa melhor Do que dar uma surra em Sajda, mano? Ainda mais depois Depois de um dia Que o Sajda tomou, né? Talvez um nerf ali Tomou um tico-tico Do Terecuteco Aí você vem com ele de terra Diferenciado Não sobra uma invocação no campo Ou nada vivo Tá ligado? Aí não Bufa a minha Sajda Pô, Golden Pelo amor, mano O que você achou disso, Golden? Porque isso também acabou Com os times de farm, né, mano? Esse nerf Sajda aí Foi uma coisa boa, né, galera? É... Havia alguns times de farm Com Sajda Que eram muito fortes, mano Então... Ó Agora eu vou dar o pincel no cara E vai passar em todo mundo Tá vendo? Vou dar um lá também Já vou matar outra super dele De bobeira Ó Toma na super Aí eu dou aqui nele Vai passar na Lunática E agora eu vou ter que usar em mim Pra estourar todo mundo, mano Eu queria ter um de 2 PA Pra empurrar ele aqui Mas não tenho, mano Isso aqui de empurrar é 4 Tá ligado? Aí se eu desce agora Eu não vou matar a Lunática Aqui de lado Tá vendo? Olha o dano que isso aqui dá Nas invocações, mano Toma E aí você já pinta ele de novo Você pinta com o meu pinto, né, mano? Você pinta com o meu pinto Tá lá Gostou do... Mano, esse modo aqui Tá muito interessante Pra enfrentar a Sajda, hein, velho? E pra você que tá vendo pelo YouTube Essa foi a minha primeira partida Jogando com esse modo Eu tentei o modo de dano e empurrão Mas ele definitivamente é muito ruim Pelo menos pra jogar um V1 Não funcionou, mano Não consegui fazer funcionar Nem aconselho A não ser que seja pra usar o feitiço Que causa... Que aumenta a fraqueza e empurrão no adversário Pra algum outro personagem do seu time Dar dano e empurrão Mas, tipo assim Pro Eni, mano Pra ele bater de dano e empurrão Fraco Já o Eni de terra Com o glifo aqui Com o pincel God Tá ligado? Ó, de novo Vamos pintar todo mundo O Sajda já tá no estado pintado Tá vendo? Dá pra saber quando o cara tá pintado Porque ele muda de cor, mano É mó fácil Aí você dá o pincel em cada que tá pintado E vai... Só lembre-se de uma coisa Se forem sair por aí pintando os outros Usem proteção Que isso Aí eu já passei o estado pintado em todo mundo E agora eu vou usar o pincel em mim Tá ligado? Pra consumir o estado e causar dano em tudo, ó Olha as árvores Como é que vão Árvores somos nós, né, mano? O jardineiro é Jesus, mano E aí já pinta ele de novo E agora, doidão Eu não quero nem saber de correr da Sajda, não Vamos ficar do ladinho aí Com eu trocar uma ideia Tô fulvida, mano Tô fulvida, mano A Sajda não Entendeu Absolutamente nada Passa o pincel nela Que isso, cara Que isso, cara Pô, não tem um dia de... Tá ligado? Pô Easy game, mano Pô, joguinho tranquilo, velho É verdade Tá lá, ó Você pode dar a pincelada E finaliza pintando, né, velho Ih, ih Ele já mandou Fuck GG na tela E se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E deixa um comentário Lembrando que eu vou mostrar O vídeo não acaba aqui não, né Se for viar Tem mais coisa acontecendo Nesse vídeo que eu tô mostrando Todas as builds de N e Y Aí no final Vai ter as builds, né Tô mostrando uma gameplay de cada um E as builds talvez intercalando Mas é isso Se você tá assistindo aí Você sabe como foi Bom, vamos mostrar as builds aqui Rapidão então, velho A gente tem pra build de agilidade Eu uso dois itens do conjunto Valente Venturoso São eles amuleto e anel Tá? Ele tá todo magiado pra dar no corpo a corpo Porque é o set do meu Shellor, né, mano? E aí pra ele funciona no corpo a corpo Eu uso também a aliança glursona Usei uma coroa de ases Que pode ser muito bem substituída Por um capacete de dragomo Pra fechar mais resistência Aí vai do seu gosto Asas de caos Legal, a capinha de dar PA O cinto também é a mesma coisa O menos cinto Também dá ponto de ação A bota é a barbatana de triatum O mascote é o texofo de agilidade Tá com toxicidade de escorbuto Mas é bom até Pra bufar o eba no corpo a corpo E a gente só tem que bater a distância O escudo estalac E a potência de efedria Que tá sem mage, mano Depois de gravar esse vídeo Provavelmente já vou ter magiado isso Mas por enquanto ela tá sem mage Pritec e set de dofus aqui Padrão, velho Vamos ver agora o modo de água O modo de água Eu utilizei o conjunto Ilisaere completo Então ele dá cura Ele dá PA Ele dá dano água E dano aéreo Salve, salve, Calói Muito obrigado pelo seu Prime Mano, tamo junto Seja bem-vindo, velho Tudo bem contigo? Aguenta aí que eu já vou te mandar No sussurro um convite Pra entrar no nosso grupo Do zap zap, velho Só um minutinho, mano A mesma aliança glursona Tem também um anel vulcórnio Aqui, mano Não tô usando mais nada Do conjunto Só o anel mesmo Dando PA Bota do sinistrofu O cinto É o cinto lendário O aperto de servidão Por que eu tô usando ele? Porque no final do turno Eu atraio por duas casas Quem estiver em cruz De três casas ao redor de mim E se não tiver ninguém Pra ser atraído Eu entro no estado irremovível Até receber o próximo golpe Tá ligado? Então é muito bom também A capa que eu usei É uma capa corrupção É a que dá o veneno Essa aqui também é muito forte É... Quando o lançador Fica com 100% Dos seus pontos de vida Por meio de cura Ou de roubo de vida Ele aplica um veneno De começo de turno No seu melhor elemento Às entidades Que estiverem ao redor dele E isso dura por dois turnos O veneno não pode ser removido E acumula só uma vez Não dá pra acumular mais de um E por último Capacete Elisaé Que eu já tinha mostrado Completando o conjunto Capacete Escudo E amuleto A crocálibur é a minha arma No início de cada turno O portador inflige danos Assim mesmo No seu melhor elemento Pra roubar a vida Da mesma forma No final do turno A todos aqueles Que estiverem em contato com ele E o mascote É o caniglupis Também seria legal Se tivesse o caniglupis De escorbuto Eu tenho o escorbuto Pra fazer aqui Mas tô com uma certa dó De jogar no caniglupis Mas é provavelmente Onde eu vou acabar jogando O estampo de dofus Desse é um pouco diferente Eu uso o ebado, marfim Ocre, abissal E o esmeralda Pra ganhar escudos Proca bastante escudo É muito bom E por último Por último não né A gente agora vai pra build de fogo A de fogo é build padrão Mano Também não tem segredo nenhum Usa duas partes Do conjunto da guerra Pra pegar o bônus de status A capa é uma capa de angina O cinto é o crocinto O amuleto combina também Com o anel O rucórnio Pra pegar bônus O outro anel É uma manopla de guerra Exo-PA A varinha É a varinha etimológica O escudo É o quatro folhas Pra ter crítico Assim como o mascote É o coculto O set de dofus Volta aqui pra O mais clássico Eu diria Turquesa, marfim Ocre Abissal E vulpes E por último A gente tem a build Do pincel guerreiro Que deu muito bom Contra o saída É a build de força Que eu tenho usado No meu shellor Também ultimamente Utiliza o conjunto Do bruce completo Dá bastante status Dá bastante força E também o conjunto Ulan Porque também dá bastante status Dá dano crítico Dá muita força A capa é um véu de tinta Pra fechar resistência Um dos anéis O que sobra É o anel corrupção Porque também ele dá muito crítico O capacete É a de adema julan Combina capacete Arma E amuleto E o mascote É o coculto Também assim como No outro set O stuff de dofus Se mantém É isso Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Até o próximo É nóis Valeu Falou Fui